Torcedor Botafoguense, pensa que acabou? Acabou não, irmão, voltei aqui nos bastidores da arquibancada Honrando as cores do Brasil, de nossa gente, fazendo uso do meu equipamento de proteção individual, o EPI Isso é muito importante, cuide-se da sua saúde e cuide-se também do Covid-19 E principalmente, seja um agente nessa luta que não é somente sua, é nossa Vamos vencer essa batalha Notícias do Botafogo, primeiramente sempre agradecendo a você, seguidor dos bastidores da arquibancada Que tem participado ativamente aí do nosso canal Você que não é inscrito, se inscreve aí Você que ainda não deixou o seu joinha, o seu like Aí, vamos lá, vamos chegar junto, vamos fortalecer aqui a equipe dos bastidores da arquibancada Notícias do Botafogo, ontem eu estive acompanhando a live do multicampeão Gonçalves Na qual a gente quer agradecer o Gonçalves A gente tem total gratidão por aqueles que fizeram a história em nosso clube Que trouxe uma live muito interessante com Rafael Olha, Rafael, lateral direito, pode estar pintando em General Severino em 2021, é isso mesmo A gente teve contato com algumas pessoas que são ligadas ao Rafael Ele mesmo já declarou em público Que essa possibilidade é gigantesca para o ano que vem Rafael, ele está ciente que o profissionalismo está chegando no Botafogo Que o Botafogo vai viver um novo tempo Que o Botafogo vai trazer investidores Que o Botafogo vai formar um time competitivo e forte para 2021 Primeiramente precisa consolidar o Botafogo SA Isso será consolidado Você pode cravar Porque não existe outro caminho para o Botafogo Tivemos esse problema da epidemia mundial Uma pandemia, melhor dizendo Isso aí retardou o processo Que é um processo importante para o Botafogo Que precisa ter capital, subsídio Precisa ter investimento em nossa instituição Isso é muito importante Rafael pintando E vamos aqui, reforçar a campanha Hashtag, bota 50 mil Vem, Iaia 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 vem, pode ter certeza disso Estou gravando aqui nos bastidores da arquibancada Muitas pessoas nos procuraram Nos questionaram a respeito Petrônio, cadê o Iaia? Você falou que o Iaia ia vir Ele virá para o Botafogo É questão de Essa epidemia vai passar Ele está apalavrado com o clube Mas o Botafoguense precisa crescer em engajamento O sócio torcedor precisa chegar aos seus 50 mil sócios iniciais Agora é uma nova etapa Estamos aí com por volta de 32 mil sócios E queremos chegar em 50 mil sócios O torcedor botafoguense tem chegado junto Tem mantido fiel ao programa de sócio torcedor E nós precisamos investir financeiramente E engajar o nosso programa de sócio torcedor Nós temos essa confirmação Que o Iaia está apalavrado com o Botafogo E teremos mais um grande astro do futebol mundial Chegando em General Severiano Uma grande notícia Estamos aqui trazendo com exclusividade Nos bastidores da arquibancada Deixamos aqui um forte abraço A toda a torcida do Botafogo Em todo o Brasil e no mundo Continue acreditando no Botafogo Honrando as cores do Brasil de nossa gente E aí E aí E aí E aí